Música Vão completar-se no próximo dia 10 de novembro, 10 anos de atividade da Danceria de São Martinho na Gougain. O caminho realizado ao longo desta década não tem sido fácil, mas o projeto está hoje consolidado. Aprová-lo o facto de a Danceria receber gente vinda de toda a região. A reportagem da ERTE esteve na Danceria de São Martinho e falou com o empresário Luís Filipe sobre o espaço, sobre os projetos presentes e futuros e sobre o aniversário do próximo dia 10. Tem sido bom. Tivemos agora uma fase estes últimos três anos, derivada à crise, todos sabemos disso. Mas não se podemos queixar muito em relação a outras casas que nós temos acompanhado. A nossa, por acaso, graças a Deus, tem estado a trabalhar muito bem. Como é que surgiu este projeto? Comecemos pelo início então. Como é que surgiu a ideia de implementar aqui, em particular na Gougain, este projeto? Eu sempre gostei muito de música e gosto de dançar. Então, perdia muitas noites e fazia muitos quilombos a ir para outras casas. Então, tentei arranjar, conciliar as duas coisas. Olha, como gosto, ao menos estou no meu trabalho e estou numa casa que é minha. E começou daí. Começou daí. Foi difícil, digamos, implementar a Danceria no início? Não foi muito fácil. Não foi muito fácil porque eu também não tinha muita experiência na altura, além de andar já há dois ou três anos a ver, a observar outras casas. Mas não foi muito fácil, mas depois consegui acompanhar e tem tido sucesso. Tem tido bom sucesso. Este é um setor que tem sofrido imensas transformações. Há muitas exigências também sobre esta atividade. Tudo isso complica, digamos, o trabalho do dia a dia, não é? Sim, muito, muito. Isto tem muitas licenças. Pagamos muitos impostos. É um bocado complicado. As pessoas às vezes vêm, pronto, vêm a casa com muita gente, pensam que é tudo tomar de rodas, como se estão a dizer. Mas tem muitos pinhos. Tem muitos pinhos. Quem é que procura aqui a Danceria? Que tipo de público? É tudo um pouco. Tudo um pouco. Temos muitos casais, temos pessoas mais novas, mais de idade. Tudo um pouco. Hoje, um espaço como este, não se limita, digamos, a passar música e a ter pessoas a dançar na sala. Tem que ter outras componentes, não é? Sim, pois. Temos de ter sempre novas ideias, fazer eventos. Temos de ter aquelas ofertazinhas que o cliente gosta, não é? Nem que seja um cafezinho, eles agradecem. Que é mesmo, pronto, se nós metemos a oferta de um café, vê-se logo a diferença de coisas. Temos de ter sempre ideias. Música é a base, digamos assim, de tudo isto? Vocês têm músicos contratados aqui no espaço, não é? Sim, temos. E nestas casas a música é como o bom vinho numa adega. Se não tivermos bom vinho, já não funciona. E a minha preocupação sempre foi ter bons músicos. Posso dizer que passam aqui 20 e poucos músicos por mês. Tenho sempre músicos diferentes. E tenho de selecionar os melhores. Às vezes é difícil, não é? Porque as agendas não são compatíveis com as nossas. Mas tentamos agradar a todos. E quando dizes tentar agradar a todos, significa diferentes géneros musicais? É isso? Sim, pronto. Isto é quase tudo o mesmo tipo de música. Desde a Kizomba... Pronto, tudo um pouco. Música que se dança, sobretudo, não é? Música que se dança, sim. Música que se dança. Depois há aqueles que nós temos ao domingo, por exemplo, já temos de pôr outro tipo de música, pelo menos à tarde. Já vêm pessoas de mais idade. E temos de selecionar um bocadinho os músicos para essas situações. Tem hoje, 10 anos depois da abertura, tem hoje o espaço que idealizava então? Ou ainda há caminho a percorrer? Temos, eu estou a pensar seriamente em prolongar um bocadinho. Alongar um bocadinho o espaço, porque já se está a notar novamente as pessoas a terem mais confiança e já estão a aderir mais à casa novamente. Esta sala já foi nova, já fui eu que fiz, mas já está a ser pequena. Tem dias que é pequena. Estamos a pensar em fazer obras novamente. Não é só o cliente da Golgã, naturalmente, vem gente de muito longe. Até pelo contrário, vem mais longe do que o da Golgã. Não, isto é, por incrível que pareça, o que vem é mais de longe. Temos muitos também clientes aqui da zona, mas a maioria é de longe. O que é que procura um cliente quando, além de vir para aqui, dançar obviamente, mas o que é que procura normalmente um cliente que se desloque a uma casa como esta, ou uma danceteria? Não sei, eu penso que seja o dançar, eu gosto de dançar, eu gosto de se divertir, para aliviar o estresse, não sei, eu penso que sim. Não estou a ver outra situação. Cada vez mais necessário, não é, as pessoas procurarem escapos ao dia a dia, é isso? Sim, também, pois, acho que sim, seja isso. Golgã, tem acolhido, de facto, favoravelmente este espaço? Nós, um pouco por todo lado, ouvimos, de facto, as pessoas queixarem-se, ou é do ruído, ou é da movimentação noturna. Como é que tem sido aqui? Tem sido, bom, não tenho, assim, razões de queixa, porque nós também cumprimos os horários, não é? Temos horários para cumprir, aqui também, em termos de som, temos isto, pronto, não faz barulho para a rua, os vizinhos também não chateiam, não temos tido problemas, a não ser, pronto, temos, há várias situações, com o GNR, mete-se aqui quase à porta a fazer operações de top, mas o que é que a gente está a fazer? Pronto, é o único problema que temos tido, mas é lei, não podemos fazer nada, não é? Não, tem que ser cumprido. O que é que é, ou o que é que será isto daqui a 10 anos? Como é que vai ser, que projetos é que estão em carteira, entre aspas? E, pois, daqui a 10 anos estamos a fazer uma pergunta difícil. Vamos tentar olhar um pouco à frente. Vamos tentar, vamos tentar manter e, pronto, consegui manter até mais 10 anos, mas, e muito mais, mas, não sei, não sei o que digo. Está, está dentro das expectativas para já aquilo que pretendia da dançeteria nestes anos, não é? Sim, 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 está bom, está bom, não posso queixar, como já lhe tinha dito anteriormente, estamos a funcionar muito bem. Como é que vai ser o dia do aniversário? Ou, como é que vai ser assinalada esta data? Se é que há, digamos, alguma coisa preparada em mente para esse caso em específico? Sim, o dia do aniversário, pronto, é já agora dia 10 de novembro, que é terça-feira que vem, 2 a 8. Temos a oferta de espumante, o bolo, o aniversário, temos muitos convidados músicos, vêm os músicos todos, que tocam cá o ano todo e outros convidados. Vamos ter surpresas para os clientes, umas ofertazinhas surpresa, pronto, muita animação, muita música, é como vai ser. Fica então o convite para que marquem presença aqui na dançeteria, a partir de que horas já agora? A partir das 22, das 10 da noite até as 4 da manhã. E aproveito para dizer já que depois no dia 11, que é dia de São Martim, que é na quarta-feira a seguir, vamos estar abertos, por norma temos fechados à quarta-feira, com oferta de castanha e algapé, para todos os clientes a partir das 10 da noite também. São Martim, que também é uma data importante aqui na Gugã, não é? Sim, sim, também é importante, é de milhares de pessoas, é muito bom. Sente-se esse impacto aqui também na discoteca? Sim, um bocadinho, vêm mais caras novas, é bom, aqueles 8 ou 10 dias é bom, vem muita gente nova, gostam de vir. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti